Salve, amigos e amigas do Tecmundo! As notícias de hoje que estão com os tempos marcados aqui embaixo incluem a Huawei lançando novos relógios e tablets cheios de recursos maneiros, uma operação policial bloqueando mais de 600 sites e 14 apps de streaming pirata, o GPT-O1, que passaria até em provas da USP e do ITA e que tem uma versão disponível para teste grátis, e o ministro Alexandre de Moraes ordenando uma nova multa ao X após manobra para burlar o bloqueio, levando Elon Musk a resolver finalmente ceder as ordens do STF. Boa noite e bem-vindos a Hoje no Tecmundo, o seu resumo diário de tecnologia. Após alguns vazamentos nas últimas semanas, a Huawei finalmente anunciou nesta quinta-feira, dia 19 de setembro, os novos dispositivos inteligentes e vestíveis da marca, sendo dois tablets da nova linha MatePad e três smartwatches, o Huawei Watch GT5, o Huawei Watch Ultimate e o Huawei Watch D2. O grande diferencial dos novos relógios é a adição do TrueSense, o novo sistema de monitoramento de saúde que promete mais precisão dos dados. O sensor foi anunciado em agosto, mas só agora foi integrado ao lançamento da marca. O sistema promete monitorar mais de 60 indicadores de saúde e condicionamento físico, além de analisar o batimento cardíaco e os dados do sistema nervoso para avaliar o bem-estar emocional e os níveis de estresse do usuário. A linha Watch GT5 chega com um total de 12 variações nos modelos Standard ou Pro. O design é parecido com os modelos anteriores da marca e a edição Pro é feita com liga de titânio de grau aeroespacial e cerâmica nanocristal para garantir mais durabilidade. No quesito bateria, a empresa promete de 7 a 14 dias de autonomia. O Huawei Watch Ultimate traz um design mais sofisticado, com moldura de duas cores, branco e verde, ainda com aspecto mais arredondado. A nova edição do dispositivo promete atrair o público interessado em wearables especializados, principalmente no golfe, graças às novidades como o modo de campo de golfe, que oferece análises e insights precisos para os jogadores, distância de jogadas, distância de tiro e mais. Finalizando os lançamentos de smartwatches, a chinesa anunciou o Huawei Watch D2, que segundo a empresa é o primeiro smartwatch relógio de pulso com monitoramento ambulatorial de pressão arterial a ser certificado pelo National Medical Products Administration e pelo MDR, um regulamento da União Europeia relativo aos dispositivos médicos. O dispositivo promete medição precisa da pressão arterial 24 horas por dia. No segmento dos tablets, a chinesa anunciou dois novos modelos, o Huawei MatePad Pro e o Huawei MatePad 12X, ambos com tela Paper Mate OLED, que entrega uma experiência visual semelhante ao uso do papel. Mais detalhes sobre os lançamentos você encontra na nossa matéria no site pelo link na descrição e comentário fixado. Nós já temos aqui no canal dois vídeos curtos novos, o primeiro mostrando o unboxing do Watch GT5 e dando mais detalhes, e o segundo é o primeiro vídeo de hands-on brasileiro com o Huawei Mate XT, o smartphone dobrável em três partes que a fabricante vende só lá na China por enquanto. Links na descrição e comentário fixado, além de cards aqui na tela para quem quiser conferir. Uma operação de combate à pirataria tirou do ar um total de 675 sites e 14 aplicativos de streaming ilegais nesta quinta-feira, 19 de setembro, de acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. A entidade é responsável por coordenar a ação também ocorrida em outros países. Até o momento, oito pessoas foram presas. Nesta nova fase, a Operação 404 busca combater crimes contra a propriedade intelectual na internet, removendo conteúdos em áudio e vídeo, incluindo músicas e jogos, bloqueando e suspendendo plataformas que disponibilizem tais materiais. Além disso, superfícies de divulgação nas redes sociais foram removidas e houve a desindexação desses conteúdos em buscadores. Segundo o MJSP, as pessoas investigadas são suspeitas de distribuir conteúdo pirata em sites e plataformas digitais, causando prejuízos à economia e indústria criativa, violando direitos de autores e artistas. O órgão afirma que as perdas vão além do impacto econômico para o setor cultural e criativo. Em outra operação recente, especialistas identificaram sites de pirataria que também tinham a capacidade de infectar dispositivos dos usuários com vírus e malwares, facilitando roubo de dados e outras práticas ilícitas. Essas páginas receberam mais de 12 milhões de visitas no ano passado, expondo um grande número de pessoas. A sétima fase da Operação 404 teve a participação de órgãos e entidades de proteção à propriedade intelectual de países como Argentina, Estados Unidos, Reino Unido, Peru e Paraguai. Alguns dos mandatos de busca e apreensão foram cumpridos fora do território nacional, resultando em três prisões na Argentina. Polícias civis de nove estados e os Ministérios Públicos de Santa Catarina e São Paulo também integraram a ação. Essa operação contra a pirataria digital começou a ser realizada em 2019, e a etapa anterior ocorreu em novembro de 2023, terminando com 606 sites irregulares bloqueados. A pena para esse tipo de crime varia de dois a quatro anos de recusão e multa, mas os investigados podem ser indiciados por associação criminosa e lavagem de capitais. Você que acompanha o Hoje no Tecmundo sabe que o mundo da tecnologia está em constante evolução. E por que não acompanhar essa evolução na sua carreira? Uma segunda graduação pode ser o impulso que você precisa para mudar de área, se especializar ou simplesmente expandir seus conhecimentos. Quer se tornar um especialista em tecnologia, um profissional da saúde ou até mesmo um psicólogo? Na Unip você encontra uma ampla gama de cursos para realizar seus sonhos, trabalhos. Seja qual for a área que te interessa, a Unip te oferece a oportunidade de crescer profissionalmente e construir um futuro promissor. Com uma equipe de professores qualificados e uma estrutura completa, você terá tudo o que precisa para se tornar um profissional de sucesso e com flexibilidade para adaptar os seus estudos à sua realidade. Na Unip você encontra opções totalmente presenciais ou com foco 100% em ensino à distância, mas também uma modalidade flex para se adequar à sua rotina da melhor forma possível. Confira o nosso link aqui embaixo para saber mais e se manter atualizado. Valeu, Unip, por patrocinar esse segmento do vídeo. Novo modelo racional de inteligência artificial da OpenAI, o GPT-O1 acertou 82% das questões da prova do curso de residência da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP, durante um teste simulado, como noticiou a Folha de São Paulo. Como resultado, a tecnologia teria acesso direto ao programa se fosse um aluno. Conduzido pelo especialista em Educação em Saúde, de Matheus Ferreira, o experimento colocou a AI integrante do projeto Strawberry para responder a 120 perguntas da prova qualificatória. O conteúdo incluiu disciplinas ligadas à área de medicina, como cirurgia, clínica, obstetrícia, pediatria, ginecologia e medicina preventiva. Desse total, o OpenAI-O1 acertou 98 questões, mesmo sem a capacidade de analisar imagens, por enquanto indisponível no modelo. Muitas perguntas exigem que o candidato analise imagens e até tem figuras como resposta. O GPT-4 fez o mesmo teste com 91 acertos, apesar de conseguir realizar o processamento de imagens. No experimento, Ferreira dividiu as perguntas em seis blocos de 20 que eram enviados ao modelo O1 junto a um prompt que o orientava a responder como se fosse um médico, além de indicar o gabarito para cada alternativa. A IA Claude Sonnet 3.5 da Anthropic também foi testada e obteve 76% de acerto. A nova IA da OpenAI participou de outro experimento semelhante, dessa vez sendo desafiada a responder à prova de matemática do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, aplicada no processo seletivo de 2024. O vestibular da Instituição do interior paulista é considerado um dos mais difíceis do Brasil. Nesse teste, o O1 se saiu ainda melhor, pois acertou todas as dez perguntas enviadas pelo fundador da empresa Stealth, Vinícius Soares. As questões traziam conteúdos como geometria, trigonometria, funções e estatísticas, com o bot respondendo todas elas corretamente, e descrevendo o raciocínio utilizado. Em experimentos conduzidos pela própria startup americana, a nova versão da IA se mostrou seis vezes mais precisa na solução de problemas matemáticos que o GPT-4. A empresa disse que a tecnologia se classificaria entre os 500 melhores participantes das Olimpíadas de Matemática dos Estados Unidos. Os novos modelos de linguagem para o chat GPT foram anunciados pela OpenAI na última semana, e a versão O1 Mini já está disponível gratuitamente para um grupo seleto de usuários, inicialmente disponível para usuários que assinam o ChatGPT Plus ou o Team, a novidade agora pode ser acessada por usuários que possuem contas básicas e gratuitas na plataforma. Para checar se o seu assistente já contém o novo modelo, basta clicar na opção ChatGPT Alto na parte superior da tela e procurar a opção. Apenas uma lista seleta de pessoas parece conseguir testar o novo modelo, mas a desenvolvedora não revelou se há algum critério por trás das escolhas ou se é uma distribuição aleatória. Diferente do seu irmão maior, o ChatGPT O1 Mini é um modelo de ar que opera com capacidades reduzidas, como seu nome sugere. No lançamento, a OpenAI definiu que essa tecnologia foca em oferecer mais eficiência energética e foi desenvolvida para auxiliar os usuários na geração de códigos. Por outro lado, o ChatGPT O1 Padrão é um modelo mais avançado, capaz de performar com altas taxas de acerto em questões relacionadas à matemática, biologia, física e química, entre outros assuntos. Por enquanto, o O1 Mini é limitado a responder apenas 50 mensagens, enquanto o O1 é restrito a 30. No futuro, a OpenAI deve disponibilizar o ChatGPT O1 Mini para todos os usuários testarem. A Anatel confirmou que o acesso ao X foi brevemente restabelecido no Brasil nesta quarta-feira, dia 18. Em nota, a agência mencionou que o X demonstra a intenção deliberada de descumprir a ordem do STF. O mesmo entendimento baseou uma nova decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que decidiu multar o X e a Starlink em R$ 5 milhões por dia. A nova decisão é válida a partir desta quinta-feira, dia 19, e foi publicada como edital de intimação. O documento ordena que a empresa imediatamente suspenda a utilização dos seus novos acessos pelos servidores CDN, Cloudfair, Fastly e Edgeono e outros semelhantes, criados para burlar a decisão judicial de bloqueio da plataforma em território nacional sob pena de multa diária de R$ 5 milhões. No X, Elon Musk pareceu provocar o STF em uma publicação. Qualquer magia suficientemente avançada é indistinguível da tecnologia, postou o bilionário fazendo aí um trocadilho com uma citação famosa. Por outro lado, a rede social parece agora se movimentar para atender às demandas do judiciário brasileiro. Na noite de quarta, alguns dos perfis envolvidos em investigações do STF foram suspensos da plataforma, atendendo mais uma das demandas das autoridades nacionais. Dentre as contas suspensas estão as do blogueiro Alan dos Santos, do ex-apresentador da Jovem Pan Paulo Figueiredo e do youtuber Monark. O STF observa o cumprimento das ordens. Dentro do STF, o movimento foi interpretado como um sinal de que a rede social e seus gestores Elon Musk, Linda e Carino reavaliam a decisão de ignorar as ordens judiciais brasileiras. Ciente da restauração temporária do serviço, o X reconheceu o breve retorno da plataforma em um comunicado publicado na conta oficial arroba Global Affairs. Ao final do post, a empresa disse estar trabalhando com o governo brasileiro para que ela retorne o mais breve possível para o povo brasileiro. Com as contas suspensas e as multas pagas, resta apenas um requisito para o X voltar a funcionar no Brasil, indicar um representante legal. Felizmente para a comunidade da plataforma, Elon Musk já se reúne com advogados brasileiros para resolver esse problema, apurou a Folha de São Paulo. Contudo, a empresa enfrenta dificuldade para encontrar um candidato para a vaga, visto que o profissional talvez precise defender a plataforma de próximas infrações ou negligências. O ministro Alexandre de Moraes, responsável pela primeira ordem de suspensão da plataforma, disse em conversas na corte que é preciso ter paciência. Aconteceu na história da tecnologia. Em 19 de setembro de 1982, o professor Scott Fallman propôs a primeira utilização conhecida dos emoticons, aqueles rostinhos feitos de lado, usando sinais gráficos. O uso dos emoticons era muito popular antes da ampla adoção dos emojis, mas a sua origem permanecia um mistério até 2002, quando recuperaram de um backup a mensagem original do professor no quadro de avisos virtual da Carnegie Mellon. A mensagem propunha que o rostinho sorridente fosse usado para marcar piadas, e depois segue com uma piada, falando que provavelmente seria mais econômico marcar o que não fosse piada com um rostinho triste. Você aí? Já deixou seu like e compartilhou hoje no TecMundo para todo mundo que podia? Se sim, aproveita e manda também nos comentários uma sugestão de melhoria para o programa que a gente vai ler e tentar aplicar. Além do feedback direto, que é sempre útil, todas essas interações ajudam muito a gente porque fazem o algoritmo entender que o conteúdo é interessante. E aí o nosso trabalho alcança mais gente ainda e continua valendo a pena todos os dias. Muito obrigado por todo o apoio sempre! E muito obrigado também para quem mandar um valeu demais pelo botão de coraçãozinho aí no YouTube que a gente vai usar para alimentar a busca e deixar incessante pelas melhores tecnologias para falar por aqui no nosso site e nas redes sociais do TecMundo. Todos os links que eu mencionei no programa estão no comentário fixado e na descrição do episódio, incluindo as notícias completas no site e a oferta da Unip. E essas foram as notícias do Hoje no TecMundo desta quinta-feira. O programa vai lá de segunda a sexta, exceto feriados, sempre no finalzinho do dia. Aqui quem fala é o Leo Rocha, arroba Leo Berger no Instagram e Threads, e amanhã voltamos com mais. Um abraço e vejo você na próxima!